Antes de começar não vai esquece o link e se inscreve no canal e marco o sininho para receber as notificação, não faça nada disso na sua vida, o vídeo é apenas informativo e estamos apenas passando a notícia. Diga não as drogas! O terceiro comando puro novamente e voltaram a pôr os pés na comunidade do comando vermelho em Mesquita, Baixada Fluminense. Segundo informações, esse grupo seria os mesmos que era da comunidade Mesquita no ano 2014 e 2015 e que teria pulado para o TCP. Esse grupo teria protagonizado uma guerra pelas comunidades do CV e Mesquita, agora voltaram recentemente para a sombra, a comunidade. Esse grupo no passado foi patrocinado pelo complexo do Acari e TCP, mas atualmente estão sendo sustentados pela parada de Lucas. Eles apareceram nas comunidades do K-11, Caixa d'água, Cascata e Coréia e Mesquita. Apareceram mandando mensagem para os moradores dizendo que voltaram para ficar. Eles aparecem do nada em carros e fortemente armados. Aparecem ao anoitecer nessas comunidades em Mesquita e quando amanhecem somem da comunidade. Provavelmente seria uma tática militar para ver se o comando vermelho vai se mexer para retomar as comunidades. No passado, essas comunidades eram patrocinadas principalmente pelo complexo do Chapadão, na zona norte do Rio de Janeiro. Isso é tudo pessoal, fique ligado no canal para mais informações.